O meu objetivo hoje aqui é simplesmente trazer para vocês algumas reflexões sobre alguns caráteres, algumas características das redes, muito bem, que hoje estão sendo desenvolvidas em diversos países do mundo e vamos começar então. Bom, em primeiro lugar, o avanço tecnológico tem se demonstrado extremamente veloz, extremamente poderoso e esse avanço tem produzido mudanças muito significativas nas necessidades e no comportamento dos usuários. O slide aí que nós vamos apresentar em seguida tem um desenho de uma casinha, onde a gente tem aí as diversas aplicações, vocês podem observar que desde o alto à esquerda, onde a gente está falando de telefone IP, até onde a gente está falando à direita, embaixo de terceira dimensão, televisão em terceira dimensão, dando uma ideia aí da variedade de situações que nós vamos estar usufruindo, consumindo, enquanto usuário, enquanto consumidores, dessas novas redes de serviços de telecomunicações. E aí eu acho que provavelmente algumas divergências vão existir em todas essas apresentações, mas acho que todo mundo vai convergir que a banda larga, em altíssima velocidade, é efetivamente o elemento que vai permitir que nós passemos por todas essas fases e que permitirão que dentro de muito pouco tempo a casa digital, o domicílio digital, venha a ser o grande objetivo de todas as empresas operadoras e eu acho que todo o sonho de todos os usuários. Isso também leva a uma nova estrutura da indústria, onde são necessárias diversas alianças que até então não estavam sendo desenvolvidas ou estavam fracamente desenvolvidas, entre operadores de serviços de telecomunicações, entre fornecedores de equipamentos terminais, entre geradores de conteúdos. E essas alianças competitivas, sem dúvida nenhuma, trazem um conjunto de desafios muito grandes para todos os operadores e para toda a indústria. Essa lâmina é uma lâmina interessante e ela, de certa forma, é aquela que sinalizará todos os slides que virão subsequentemente e é uma coisa interessante porque a gente tenta dizer, com base em alguns estudos de consultoria que foram feitos, e nós estamos utilizando basicamente nessa apresentação estudos de consultorias externas, não são informações da telefônica, uma ideia do que nós imaginamos, segundo os analistas especializados, qual será o volume de informações que nós vamos estar transitando na rede no ano de 2015. Só para que a gente tenha uma ideia, 2015 é o ano depois da Copa do Mundo do Brasil, como a gente sabe, está muito pertinho da gente, 2014. E esse tráfego, a gente considerando aí os Estados Unidos como referência, estaria sendo imaginado como alguma coisa, como 50 vezes o tráfego IP, utilizando a referência do tráfego IP que existia no ano de 2006. E leva a essa quantidade fabulosa de um zettabyte. E a primeira vez que essa lâmina foi apresentada para mim, eu fui apresentado ao zettabyte também, não tinha sido apresentado até então. E aí procurei colocar aqui à direita, no fundo, toda a escala para aqueles jurássicos como eu, que sempre falaram em mega, em giga, era a única coisa que a gente conseguia ver, mas depois do giga, a gente ainda tinha o tera, assim como uma coisa um pouco distante, mas a gente já está no peta, a gente já está no hexa e a gente já está no zettabyte. E o zettabyte é 10 a 21 bytes. E aí quando a gente observa aqui no lado direito, essas barrinhas verdes, levando a um zettabyte, a gente observa uma coisa interessantíssima. que segundo os estudos dos analistas, aproximadamente 95% desses tráfegos que estarão sendo os tráfegos mais relevantes em 2015, são tráfegos que estarão sendo desenvolvidos de hoje até essa data de 2015, com uma concentração muito grande para o serviço de videochamadas, que passam a ser absolutamente factíveis, desejáveis e grandes responsáveis por geração de tráfego numa rede IP. E aí, por isso, vocês veem aí 400 hexabytes como contribuição no ano de 2015. Ou seja, os números que nós estamos falando em 2015 são números absolutamente estratosféricos, imaginando o dia de hoje, e esses números terão uma contribuição muito grande, obviamente a gente sempre está lá falando inteirão dentro do mundo das probabilidades, com serviços que estarão sendo desenvolvidos, que estarão sendo criados e aprimorados nesse período entre 2008 e 2015. Só para ter uma referência, alguma coisa mais aterrizada, no ano de 2008 nós tivemos a oportunidade de oferecer um grande evento à sociedade, que era o Campus Party, e no Campus Party nós tivemos a oferta de banda larga de mais alta velocidade que tinha sido até então oferecida no Brasil. Nós tivemos aí cerca de 5 mil campuseiros lá na Bienal de São Paulo, na Bienal do Ibirapuera, e nós tínhamos 5 gigabytes dentro da Bienal. Então, esse mundo que a gente estava desenvolvendo ali, para todos os campuseiros, todos os internautas, é como se nós tivéssemos aí 2,8 milhões, quase 3 milhões de Campus Party sendo desenvolvidos simultaneamente. Só para que a gente tenha uma ideia, uma ideia técnica e uma ideia mais leiga sobre o que significa isso. Bom, e agora a gente passando mais para o mundo da realidade, novamente, sempre considerando aí os aspectos de informações de consultores especializados, a gente nota muito bem que esse novo mundo tem uma relevância muito grande, uma proximidade muito grande com equipamentos terminais. Aí vocês observam que, no caso de penetração em domicílios para a Europa e para o Brasil, no caso da banda larga, é uma diferença muito grande. Porém, quando a gente analisa no outro gráfico à direita, a gente observa que, quando nós observamos domicílios com P6, essa diferença se aproxima, essa diferença já não é tão grande. Isso considerando que a penetração de P6, o que vocês podem observar aí no canto direito, na União Europeia, e sempre imaginando a União Europeia, os 15 países da chamada Europa Ocidental, que foram aqueles utilizados como referência nesses estudos, são muitíssimo superior à penetração de P6 no Brasil e, na linha de baixo, a própria renda per capita já é um indicativo de por que essa penetração está sendo tão diferente nesse grupo de países no Brasil. Bom que se diga que existem políticas públicas que têm produzido impactos excepcionais, como a redução da carga tributária sobre computadores e, hoje, a base de computadores têm crescido de forma muito acelerada no Brasil. Nós chegamos a quase 27 milhões de computadores no final de 2007 e, certamente, esse processo vai se intensificar. Alguns especialistas na indústria, aí falando em termos de Brasil, dão conta que, no ano de 2011 ou 2012, talvez a gente já tenha cerca de 100 milhões de computadores no Brasil. Isso gerará, certamente, um novo cenário onde as redes de banda larga deverão estar presentes para que essa conectividade seja efetiva e que esses computadores tenham a utilidade que podem representar efetivamente para a sociedade. Esse outro gráfico, que é um gráfico, assim, meio complicado, gráfico de engenheiro, ele é simplesmente para dizer que a velocidade das redes de banda larga, e aí a gente está pensando no mundo fixo, tem crescido, sempre considerando a Europa Ocidental, de uma maneira muito acelerada, mas a gente está chegando ali no final de 2008, quase como um limite da tecnologia, e a gente passa para uma outra fase onde teremos que implementar redes de fibras, e aí teremos a Europa Ocidental. E aí vocês podem observar que, apesar disso já estar acontecendo com outro nível de penetração das redes de banda larga na Europa, nós temos ali uma quantidade de casas passadas muito baixa, são cerca de 150 milhões de domicílios na Europa Ocidental, e temos apenas 4,5 milhões de domicílios nesta mesma região. Agora, outra questão de caráter também técnico, vocês podem observar, e esse também é um documento de consultores especializados, aí no caso, com a autorização do pessoal da Alcatel e da Lucent, a gente reproduz aqui para vocês, que é uma característica das próprias redes. Nós temos redes de cobre, que são essas duas primeiras linhas, onde nós temos aquele alcance teórico de 3 quilômetros, e as velocidades que estão ali representadas de 9 até 25 megabits por segundo, e tendo em conta que as proporções de casas que podem ser atendidas pela rede de cobre variam. Então, ali você tem, para quase 80% das casas poderia estar sendo ofertado 8 megabits, e para 20% das casas, apenas 20% das casas poderiam ter velocidades maiores entre 9 e 25 megabits. Isso necessariamente vai exigir um upgrade tecnológico dessas redes, e aí a gente tem todas essas siglas, fiber to the node, fiber to the building, fiber to the apartment, até chegar a uma rede onde você tem fibra até as casas, onde você praticamente não tem limitações, e pode chegar até 100 megabits por segundo, o que é uma velocidade considerada de atributos adequados para todos esses serviços que nós apresentávamos logo nos primeiros slides. Esse outro slide, que também é um outro slide de caráter técnico, ele apresenta duas redes para serem colocadas em contraposição. Uma rede está em verde, que é a rede espanhola, e a rede americana, americana dos Estados Unidos, que é a rede que está em cinza. Vocês observam que as características das redes são bastante diferentes, e se nós formos observar a graduação horizontal, onde nós temos os quilômetros, vocês podem observar que no caso de uma distância de cerca de 2 quilômetros, nós temos cerca de 80% dos domicílios atendidos ou envolvidos nessa envoltória de 2 quilômetros na Espanha, enquanto que numa rede como nos Estados Unidos, nós estaríamos falando ao redor de 25%, 30%. Se nós tivéssemos possibilidade de fazer uma curva semelhante para o Brasil, certamente essa rede, pelo que está representado aqui no cantinho à direita, onde a nossa densidade populacional em termos de habitantes por quilômetros quadrados é menor que a dos Estados Unidos, certamente a gente estaria falando de uma situação ainda mais crítica que o caso americano, onde o percentual de usuários a partir dos quais a gente chega aos limites técnicos das redes de COBRE, estaria presente. É bom que se diga que, além disso, o nosso país, infelizmente, tem problemas como o furto de cabos e que faz com que as redes ainda por cima sejam redes muito deterioradas e que tenham dificuldade para que elas sejam operadas. Só para nível de informação, ano passado foram roubados na rede da telefônica 5 mil quilômetros de cabos. 5 mil quilômetros de cabos. Bom, se nós agora passamos novamente para a Europa, para a Europa Ocidental, quanto custaria esse projeto de colocação de fibras naqueles 150 milhões de domicílios da Europa Ocidental? Significaria alguma coisa como 150 bilhões de euros. Os custos hoje se situam por fontes independentes entre 900 e 1.000 euros. Isso levando a um investimento total de 150 bilhões de euros. O que significa 150 bilhões de euros para um conjunto de empresas europeias? Significa nove vezes o investimento anual de todas as empresas operadoras que atuam nesses países. Ou dobrar, durante dez anos, o investimento que tem sido feito ao longo do tempo e que está aí na parte, não sei se está dando para ver bem, em torno de 16 bilhões de euros anuais. Essa é a dimensão de um projeto dessa envergadura. Acontece que isso tudo ocorre num cenário onde é necessário que essas redes sejam colocadas e, consequentemente, como nós vimos no slide anterior, é preciso que os investimentos cresçam, mas as empresas estão tendo, por todas as características e todos os problemas que nós conhecemos, uma redução das suas receitas anuais. O que faz com que esse processo seja um processo ainda mais complexo de ser administrado, o que significa dizer que a relação entre investimentos e receita gerada não só terá que ser aumentada por conta da nova rede, que terá que ser colocada ao longo do tempo, como também em função da redução das receitas pela perda da importância relativa das redes de telefonia fixa. Muito bem. E o que a gente pode fazer? Aí tem um exemplo muito interessante do que o investimento pode fazer pela sociedade. Esse gráfico é o crescimento das redes de televisão por assinatura no Brasil e aí nós observamos que, entre 2001 e 2004, essas redes cresceram ao redor de 1,9% ao ano. Quando nós observamos a entrada da primeira tele no mercado de televisão por assinatura, em 2005, o que a gente observa é que houve um crescimento muito significativo do número de usuários. É óbvio que esse número tem que ser acrescido muitas e muitas vezes, o deputado Jorge Bittar, o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior já comentaram isso aqui para todos nós, mas o fato é que no momento em que você tem uma aplicação adequada de recursos, e eu estou falando aqui de dados públicos, dados conhecidos, o efeito é muito benéfico para a sociedade. A aplicação de recursos ao longo do tempo, uma vez que uma tele chega no mercado de televisão por assinatura, está aí provado. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente não pode desconhecer. Bom, o fato é que esse cenário que nós todos estamos desenhando, é que existe a necessidade de nós promovermos uma mudança em função de tudo que está acontecendo. Aumento de competição pelas diversas redes, a gente está falando muito em redes de fibras óticas, mas tem outras redes que estão competindo pelo cliente, as redes de cabo, as redes de satélite, agora as redes de terceira geração. Então, essa demanda por parte do cliente, ou seja, a parte de desejo dos pacotes, o que nós havíamos comentado, que isso tudo produz um aumento de investimentos, e esse aumento de investimentos tem que se basear no modelo de negócio que seja viável, senão ele não fica em pé. Bom, e para que ele fique em pé? Algumas empresas europeias, mas não só as europeias, conforme a gente vai ver, estão iniciando aí um processo muito forte de consolidação empresarial, que permite ganho de escala, solidez financeira e coisas do gênero. Esse gráfico, que também são gráficos de fontes independentes, está uma ideia do número de fusões e aquisições que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Isso não quer dizer que o mundo todo, como alguns dizem, vai se convergir para duas empresas nos Estados Unidos, não sei quantas empresas em outro... Não, não é isso. Claro que vão existir todas as empresas, claro que vão existir empresas que atuem em mercados de nicho, claro que vão existir empresas nascentes, mas o que a gente está querendo dizer é que as empresas de grande porte estão fazendo um movimento, no sentido de iniciar um processo de consolidação, e esse processo de consolidação está aí nos jornais todos os dias. Essa semana, a notícia era a oferta da France Telecom com relação à teleassoneira Finlândia e à teleassoneira Suécia, ou seja, esses processos estão acontecendo todos os dias. Mas não estão acontecendo simplesmente na Europa Ocidental, está acontecendo agora na China. Na China, que tem um sistema de telecomunicações um pouco complexo, com diversos operadores, iniciou-se também um processo de consolidação num país que tem intervenção estatal muito forte. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque nós, telefônicas, estamos sendo diluídos na China. Nós tínhamos 7,2% de uma empresa, agora com a consolidação, vamos passar 3% da outra. É bem verdade que a nossa tinha 100, agora a outra tem 500. Mas tudo bem, deixa de ser uma consolidação. E isso está acontecendo praticamente em todos os mercados, e é uma decorrência natural de todo esse processo. Valente, nós estamos com o tempo já esgotado. Vou encerrar dizendo simplesmente que esse risco está associado a todas as tecnologias, tem aí uma série de exemplos de situações onde o modelo regulatório pode ser mais favorável ou menos favorável, o caso conhecido da Verizon e da União Europeia, o caso da Verizon é conhecido, tem número de domicílios com fibra extremamente alto, o caso da União Europeia a gente viu, 4 milhões e meio de fibra. No Brasil tem o problema dos impostos, os impostos que chegam a taxas estratosféricas de 43%, se a gente coloca os fundos, o que dificulta ainda mais um pouco a situação. E aí a gente pode ver nesse gráfico, a questão da blanda larga, a gente tem um aumento positivo do parque de PCs, fazendo com que a demanda aumente, mas também tem problemas de renda e problema da elevada tributação, trabalhando exatamente no sentido contrário. Bom, somando tudo isso, o que a gente tem, e essas são as duas lâminas que eu vou utilizar para finalizar primeiro, acho que todos nós aqui temos que nos mobilizar para que a gente consiga efetivamente, eu acho que como o Telebrasil, especialmente, nós temos que nos mobilizar em relação a isso, uma política de tributos para esses serviços nascentes, que venham a excitar a demanda, que venham a gerar demanda, para que os investimentos sejam feitos, senão nós não vamos fazer. As empresas não vão fazer condições absolutamente inadequadas no mercado. E segundo, o contexto é de muita incerteza. Evolução de serviços e necessidades dos clientes, o entorno competitivo sendo extremamente modificado por diversas redes, por diversos players, avanços na tecnologia, conforme nós vimos, a parte de estímulos a investimento, que foi uma boa parte da minha apresentação, isso tudo sem falar nas coisas que nós nem sabemos, as incertezas que certamente vão estar chegando nos próximos anos. O que a gente tem certeza é que a gente precisa criar um processo de inovação em todas as redes para permitir que a sociedade brasileira avance. E esse reloginho que está aí colocado na direita é que as pessoas estão esperando isso. As pessoas estão esperando que a fibra ótica que a telefônica já tem nos jardins, saia dos jardins, que chegue a Campinas, que chegue a Santos, que chegue a tudo. Agora, para que isso seja feito, é preciso que a gente tenha muito bem presente que inovação convive bem com flexibilidade, mas convive muito mal com rigidez. Obrigado, desculpe ter passado o tempo.